Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o gênero textual, receita. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Crianças, olha onde eu estou. Gostaram? Sim ou não? Isso mesmo, na cozinha. Quem é que gosta de comer? Hum, eu adoro! Quando eu era criança, eu gostava de fazer receitas imaginárias. E vocês? Hum, hoje iremos fazer uma receita bem gostosa. Mas antes, vamos brincar de ler. Isso mesmo, vamos ler. Estamos no processo de conhecer as palavras. Vamos conhecer a receita, sua estrutura, para que serve. E vamos fazer de uma forma bem divertida. Você aí de casa, gosta de se divertir cozinhando? Sim ou não? Agora, crianças, vamos às dicas para descobrir a nossa receita juntinhos, com a Thayná, que está aqui ao nosso lado. Vamos ver se vocês descobrem a partir das duas dicas. Vamos lá? Adivinha a receita a partir das dicas. Dica número 1, para fazer essa receita, você vai precisar de uma fruta. Qual será que é essa fruta? Dica número 2, ouça com atenção a cantiga seguinte. Mas antes, crianças, olhem aqui para mim. Quem aqui já foi a um sítio? No sítio, temos muitas frutas, como nós estamos vendo aqui ao fundo. Dessa forma, convido vocês a cantar para descobrir a segunda dica da receita. Vamos lá? Meu limão, meu limoeiro. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacarandá. Uma vez esquindolelê, outra vez esquindololá. Meu limão, meu limoeiro. Meu pé de jacarandá. Uma vez esquindolelê, outra vez esquindololá. E aí, crianças, deu para perceber qual a fruta da receita que iremos estudar e fazer hoje? Estou aguardando você me falar. Eu sei que você é muito inteligente. Conseguiram acertar? Isso, você acertou. Arrasou, hein? Olha só, palminhas para você. A receita precisa de limão. E aí, crianças, deu para perceber qual a receita que nós iremos fazer hoje? Eu sei que você é muito inteligente. Vamos lá? Se você acertou. Isso, crianças, você acertou. Palminhas para você. A nossa receita de hoje vai precisar de limão. E agora, vamos ver alguns tópicos sobre a receita. Vamos ver? Para que serve uma receita? Qualquer um consegue fazer? Você sabe para que servem as receitas? Em que lugar podemos encontrar as receitas? Vocês sabiam que existem pessoas que têm a tradição de ter um caderninho de receitas? Que é um meio de registro serve para passar uma receita de família? Sim ou não? Então, hoje, vamos estudar o gênero textual receita. Porque antes de saber o seu conteúdo, vamos saber a forma como ele é registrado. E aí, está fácil? Sim ou não, crianças? Nós trouxemos aqui uma receita do picolé de limão. Primeiro, vamos investigar quais os ingredientes que precisam para fazer um picolé de limão. Fale junto comigo. Limão, água, açúcar. Agora, vamos construir juntinhos a forma escrita da nossa receita? Para isso, eu vou dar algumas pistas. Picolé de limão. Ingredientes. Uma e meia xícara de chá de... Qual será essa imagem? Três xícaras de chá de... Qual será essa imagem, crianças? E a terceira linha, o que está escrito? Alguma coisa a gosto. E aí, descobriram quais os ingredientes da nossa receita? Sim ou não? Isso mesmo. É o limão, a água e o açúcar. Você é muito inteligente. Vamos ver a forma como os nossos ingredientes são escritos? Olha só. Como nós estamos vendo aí, o nosso picolé de limão, ele já está completinho com os nossos ingredientes. Uma e meia xícara de chá de limão. Três xícaras de chá de água. Açúcar a gosto. Agora, crianças, nós vamos ao nosso modo de preparo. Vamos lá? Esprema o limão dentro de um copo com água. Dois, misture com uma colher e acrescente açúcar. Três, deixe a colher no copo. Quatro, leve à geladeira para congelar por mais ou menos quatro horas. Cinco, não esqueça de girar para misturar o açúcar. E seis, brinque enquanto espera ficar pronto. Crianças, agora nós vamos investigar como é a escrita dos ingredientes, do modo de preparo da nossa receita de hoje. Primeiro, nós temos o título. O que mais que nós temos depois? Vamos investigar? Olha só, crianças, o que nós temos? Os ingredientes. E por último, nós temos o quê? Olha só o nosso modo de fazer. Crianças, agora nós vamos investigar o nosso modo de preparo. Primeiro, esprema o limão dentro de um copo com água. Olha só. Você vai espremer o limão dentro de um copo com água. Depois, o que você vai fazer? Você vai misturar uma colher com o quê? Com o açúcar. Olha só, crianças. Aqui nós estamos vendo o açúcar. Estão vendo? Você vai colocar o açúcar. Vai misturar. Nosso picolé de limão já está saindo. Terceiro, deixe a colher no copo. Quarto, leve à geladeira para congelar por mais ou menos quatro horas. Não esqueça de girar para misturar o açúcar, crianças. Não esqueçam. Brinque enquanto espera ficar pronto. Essa é a receita, mais a estrutura. Vamos investigar? Nós acabamos de saber como é a investigação da nossa estrutura. Lembra de como fazer a receita? Nós temos o título, os ingredientes e o modo de fazer. Não se esqueçam disso. Crianças, agora que nós já fizemos o nosso picolé delicioso de limão, nós vamos investigar qual é a escrita dos nossos ingredientes. Vamos lá? Vamos ler e escrever os ingredientes. Qual é essa imagem número um? Vamos ver? É o limão. E a imagem número dois? Vamos ver qual é? É a escrita, se chama água. Nós escrevemos a água dessa forma, crianças. E a terceira imagem? Vamos ver? É o açúcar. O açúcar se escreve dessa forma. E o que mais, crianças? Vamos investigar mais um pouquinho? Olha só. Qual é a letra inicial da palavra limão? Vocês sabem? É a letrinha L. Arrasaram, hein? E a letra final da palavra limão? Muito bem. Letrinha O. E agora, crianças, qual é a letra inicial da palavra água? Muito bem. Vocês arrasam demais, hein? E a letra final? Vamos investigar? Nossa, é a letra A. Muito bem. A letrinha A é a letra final da palavra água. E agora, crianças, vamos para a nossa última investigação da aula de hoje. A letra inicial da palavra açúcar. Qual é? Muito bem. Letrinha A. Estou muito contente com todos vocês. E a letra final? Vamos ver? Letrinha R. Nossa, crianças, vocês arrasam demais, hein? Gostei de ver que vocês são os verdadeiros detetives da língua portuguesa. Agora, crianças, eu convido vocês para a nossa hora da atividade. Vamos lá? Número 1. Complete os espaços. Meu? Meu? O que será que é isso? Meu? O que será que é isso, crianças? Vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? E agora? Meu? Meu? Nossa, o que será que é isso? De jacarandá. Uma vez esquindolelê, outra vez esquindolalá. Será que esquindolalá é tindolalá? Fiquem bem atentos. Agora, vamos ver a forma escrita dessas imagens. Bora lá? Meu limão. Nossa, e agora? Meu limoeiro. Muito bem, vocês arrasam, crianças. E agora? Meu pé de jacarandá. Uma vez esquindolalê, outra vez esquindolalá. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Escreva o nome dos itens abaixo. Qual será a escrita da imagem número 1? Vamos investigar? Olha só, crianças. Vamos ver qual é o nome da primeira imagem. Vamos lá? É o copo. Nossa, é o copo. Não se esqueçam que a escrita do nome do copo é dessa forma. E qual é a segunda imagem? Vamos investigar como é que se escreve? Vamos lá? É o picolé. Hoje, crianças, nós fizemos a receita do picolé de limão. Não se esqueçam. E agora, a nossa última imagem. Suspense no ar. Qual será a forma da escrita dessa última imagem? Vamos investigar? Olha só. É o limão. Nossa, crianças, vocês arrasam demais. Gostei de ver que vocês hoje foram os verdadeiros detetives da língua portuguesa. E me ajudaram a fazer o picolé de limão. Agora, vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco sobre como planejar e produzir uma receita. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, crianças. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.